Não, e falar uma coisa pra vocês, eu fiz uma reportagem no DCM, agora quem estiver me espionando aí não derrube a minha conexão, eu quero falar até o final. É o seguinte, eu recebi de uma fonte e a própria pessoa que era responsável confirmou as informações, um dos editores da Wikipedia, é evidente, todo mundo na Wikipedia são anônimos que editam e ela é relativamente aberta. Ocorreu uma briga e por isso que eu obtive essa informação, um dos editores da Wikipedia classificou o Brasil Paralelo como uma fonte de informação mais confiável do que a Jovem Pan, pra atacar depois o 247, o DCM e até a revista Oeste do Guzo, foi uma maçaroca nesse ataque. E foi engraçado isso, porque o Carlito tá falando, eles não tem fonte, mas você vê uma operação de bastidor pra eles ganharem credibilidade. E o discurso de autoridade, Pedro, porque eles pagaram muita gente que tem título de doutor, que tem título de pós-doutor, pra ir lá e endossar. Não é verdade o que eles estão falando, eu sou doutor e eu estou falando, eu sou mestre e eu estou falando. O exemplo claro pra mim, olha que absurdo, Thomas, eu não sei se você ouviu falar em um rapaz chamado, era alguma coisa Nogueira o nome dele, ele inclusive virou depois presidente do Museu Nacional, da Biblioteca Nacional no governo do Bolsonaro, era um professor, alguma coisa Nogueira, não me lembro o nome dele agora, e ele era professor de história. E olha que interessante, ele foi presidente ou da Biblioteca Nacional ou do Museu Nacional, na questão do Bolsonaro, e era um dos quadros do Brasil Paralelo. E adivinha o que ele tinha cara de pau de fazer? Ele fazia todos os negacionismos do Brasil Paralelo, exceto o que Zumbi teve escravos. Porque até pra ele isso era demais, tanto que ele fez um artigo respondendo o Leandro Narlok e criticando o falecido politicamente, né, Sérgio Camargo, por dizer que o Zumbi tinha escravos e atacar o Zumbi. Então, olha pra você ver como é que era um trabalho estrategicamente elaborado pra se trazer pessoas que em tese teriam credibilidade no discurso da autoridade, né, você vai questionar um doutor, um pós-doutor, não é algo tão fácil. A barreira do doutorado já lhe atrapalha de cara ali quando você vê o título. E eu nessa época aí, eu e o Clássio, né, Rafael Nogueira, bem lembrado, na época a gente também criou um apelidinho, porque na época eles estavam seguindo muito ali a cartilha do Olavo de Cavalho, com apelidinhos, né, então a gente chamava o Brasil Paralelo de Brasil Paraleldos, e ele de Rafael Nogueira, por causa da quantidade de nojeiras que ele espalhava na internet de mentiras. E hoje o que é que me preocupa, pra eu finalizar a minha fala? Dois pontos. O primeiro, o Brasil Paralelo ter conseguido entrar na TV Escola, e não importa o tempo que ficou, o estrago foi causado, porque mais uma vez, discurso de autoridade fez parte da TV Escola, conteúdo que em tese tem ali uma curadoria, uma aprovação prévia, então se não tivesse credibilidade, não entraria, essa será a narrativa deles, obviamente, e esse lance da parceria com a G10 Favelas, que inclusive eu não consigo entender como é que a administração da G10 Favelas, e eu até me surpreendi com isso, aceitou fechar uma parceria com o Brasil Paralelo. Então hoje, todas as pessoas que fazem parte do projeto G10 Favelas, em várias regiões do Brasil, acessam a Biblioteca do Brasil Paralelo, de forma gratuita. E o porquê? Qual que é o público que o Bolsonaro não consegue penetrar tão intensamente? A população extremamente carente, extremamente pobre, que lamentavelmente é empurrada pra periferia. Olha o nível da doutrinação que tá acontecendo agora, e a esquerda precisa acordar rápido, porque essa geração daqui a cinco anos já volta. Mas é uma coisa, né, Thomas, não depende dos youtubers, acho que o governo Lula tem que se ocupar disso, né? Não, 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 só dizendo assim, a gente, eu tô falando que depende, quando você falou sociedade, eu falo, isso é uma coisa que depende, que não é uma, depende de uma série de coisas, entre elas a sociedade, porque não é simplesmente alguém apertar o botão do governo, não basta isso, né? Sim. Eu acho que essa é uma questão fundamental pra gente entender que, primeiro, que o bolsonarismo não surgiu do nada. A ideia de que o bolsonarismo é um... O bolsonarismo tem uma circunstância histórica fundamental, que toda a desgraça, todo o descrédito da classe política em 2018, a Lava Jato, a recessão, enfim, são circunstâncias históricas únicas que permitiram que um cara sem partido, sem tempo de televisão, sem uma... sem candidatos dos Estados, quer dizer, ou seja, toda aquela base que a ciência política diz que você é obrigado a ter pra ser um candidato viável, e conseguiu ser eleito. Mas, Bolsonaro, essa direita, esse rancor da direita, ele tá vindo, ele tá sendo alimentado faz tempo, e ele tá sendo alimentado, não é... Ele tá sendo alimentado, por exemplo, pelos programas policiais. Quer dizer, o fato de que você tem os principais programas, assim, de as TVs abertas, quatro delas, sejam programas policiais, é óbvio que isso gera uma ideia de que a ideia de que bandido morto, bandido bom, bandido morto, não surgiu do nada. Ela surge pelo Cidade Alerta, ela surge pelo Datena, ele surge pelo... Quer dizer, esse... E nós estamos falando de uma coisa básica, o grande horário de cinco às sete, às oito da noite da televisão brasileira, é ocupada por isso. Compara o espaço que tem o Datena com o espaço que tem o telejornal da Band. Só tô fazendo uma comparação porque a mesma televisão podia fazer outro de qualquer outra televisão. Cara, é ridículo, é absurdo. E é uma coisa que não saiu do nada, aí entra a responsabilidade da mídia também, né, Thomas? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. A responsabilidade da mídia é a responsabilidade de quem anuncia, né? Sim. Pagaram por isso, né? Quer dizer, ninguém... Assim, o fato é, ninguém anuncia... Se você anuncia na Jovem Pan, hoje tá claro que você tá financiando um projeto político autoritário, pra dizer o mínimo. Agora, não é só a Jovem Pan. A Jovem Pan surgiu agora. Quer uma prova mais clara, Thomas? O Lacombe. O Lacombe foi demitido da RedeTV porque ele recebia 200 mil, 100 mil era pago pela RedeTV e 100 mil por empresários que anunciavam nos programas do Lacombe. Abertamente. Então, eu só tô dizendo que são... Ou seja, tem uma questão de empresários, ou seja, se você pega e expõe, não apenas... E eu acho que é ótimo que exponha, não apenas o governo, acho que tem que expor o governo, sim, mas expor também as empresas que estão pagando pra esses grupos. Quer dizer, você quer comprar na empresa... Na empresa de... Material esportivo X, bem, saiba que, né? E isso faz parte do jogo, faz parte do jogo de consumo. Você fala, olha, esses caras... Você tá ajudando... Quer comer um hambúrguer? Aquele hambúrguer Y? Lá, lá, lá. Você quer comer naquela casa que tem camarão com muito molho de creme de leite? Significa isso. Enfim, você tem que deixar claro essas coisas. Eu acho isso importante, porque eu acho que essa informação, ela não pode ficar só num grupinho, ela tem que ser dada clara, entendeu? Porque é a responsabilidade. É a questão de responsabilidade. O governo tem responsabilidade no momento que ele patrocina um programa tal, isso tá claro, ele tem que ter essa responsabilidade, mas também o empresariado tem que ter essa responsabilidade e as pessoas tem que ter responsabilidade na hora de comprar, porque você divide um pouco de tudo. Eu acho que você... Senão fica aquela coisa de, ah, o governo que finanziou, tá certo, o governo que tem uma parte disso, mas é mais complexo. A G10 tem que ser responsabilizada, entendeu? Não dá pra você... Quer dizer, você não pode ser um... Você não pode distribuir um documentário do Brasil Paralelo e achar que tudo bem. Você tem que ser responsabilizado por isso, porque o que você tá fazendo tem um efeito lá na frente, em dois, três anos.